O Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram Este lugar é deserto e a hora já está adiantada Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida Jesus, porém, lhes disse Dá-lhes vós mesmos de comer Minha gente, o Evangelho de hoje traz o relato da multiplicação dos pães Diante de uma situação de dificuldade, os discípulos se aproximam de Jesus e falam assim Olha, vamos mandar esse povo embora Mas Jesus os desafia e diz Vocês mesmos devem dar de comer a essas pessoas O próprio Jesus vem em auxílio deles e dá de comer a toda a multidão Confiemos em Jesus Amém 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 Amém